O desaparecimento da luso-descendente de 9 anos mobilizou a sociedade francesa ao longo de quase meio ano. Um dia depois do principal suspeito ter confessado o crime de ter indicado o local onde escondeu o corpo, a Procuradoria de Grenoble dá por terminadas as buscas. Esta quinta fora, os investigadores revelaram ter recuperado a quase totalidade dos restos mortais de Maíles e Araújo, vista pela última vez numa festa de casamento no final de agosto de 2017. As circunstâncias em que tudo aconteceu continuam a ser uma incógnita, mas o Procurador responsável pelo caso lembrou na conferência de imprensa desta quarta-feira que os pais podem finalmente fazer o luto. Esta noite os pais de Maíles deixam de estar na ignorância, porque sabem que a filha morreu, que foi assassinada e soubemos há poucos minutos que os restos mortais da criança foram encontrados. Nord-Alelandê, o principal suspeito, confessou ter assassinado a menor acidentalmente, mas a excusou-se a dar mais detalhes sobre o que se passou na noite de 26 para 27 de agosto. O ex-militar de 34 anos é suspeito no outro caso, o homicídio de um soldado que desapareceu em abril do ano passado. Próximos minutos. Obrigado.